Eu não aguento mais Deus Eu tô cansada, eu tô oprimida, eu estou vivendo o pior momento da minha vida Eu vou tirar minha própria vida, eu vou me matar Não tem mais esperança pra mim Eu vou chutar o pau da barraca Eu vou largar tudo Eu vou voltar pra bebida, pra prostituição Eu vou voltar pro lugar da minha vergonha, onde sempre foi minha vergonha e nada mudou até hoje Eu vou voltar pra lá, mas não pra mostrar que Deus mudou a minha vida até um certo ponto Não, eu não vou mais esperar Ele fazer tudo na minha vida Eu vou largar as promessas do Senhor, eu não quero Chega, 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 eu desisto aqui Eu desisto aqui Eu vou voltar Aonde eu tava sendo envergonhado, difamado, caluniado, humilhado Pra poder dizer a todos que eu desisti, que eu parei, que eu retrocedi Chega, chega, eu não aguento mais essa minha vida, essa situação que eu estou vivendo Eu não aguento mais, eu não aguento mais orar, orar, orar e nada, nada aconteceu, não aguento mais Eu cansei, eu cansei de tudo e eu também cansei de todos Eu vou tirar minha própria vida e eu vou desistir, eu vou chutar o pau da barraca e eu vou ser pior do que eu era antes naquele mundão Eu vou aprontar, eu vou voltar a fazer cem vezes mais tudo que eu fazia de ruim Chega, hoje eu dou um basta nisso Hoje eu dou um fim Eu não vou mais esperar esse Deus aí fazer nada na minha vida Escuta aqui, não é assim que você tá aí Mas Deus me trouxe aqui pra lhe dizer Se conserta Tá? Se conserta Olha aqui pra mim Fica lindo, fica linda Fica cheiroso, fica cheirosa E se arruma Arruma essa tua cara, levanta dessa cama, levanta desse sofá Porque Deus me trouxe aqui pra te dizer Você não vai desistir nada Você não vai parar nada Grande é a obra que eu tenho para com a tua vida, para com os seus Você não vai desistir Você nadou, nadou, nadou Chegou até aqui pra morrer? Não Ainda vai nadar mais um pouquinho Aqui é o ponto que você chegou para respirar Respira E volta a nadar novamente E quando você estiver cansado Ó Levanta de novo dessas muitas águas que estão te assolando Respira Respira E volta a nadar de novo Mas você não vai parar Você Tá cansado Você tá cansada Eu até entendo Mas para Retroceder e desistir Ó o dedinho Não, eu não vou deixar Eu vim aqui como boca de Deus na terra para lhe dizer Se levanta Se sustenta no Senhor Ele é a tua raiz Ele é o teu sustento Continua Continua nadando E quando tu cansar Sobe nas águas Respira o tempo que você quiser Desce de novo E volta a nadar Porque Deus Vai lhe fazer chegar Do outro lado Eu já posso até Contemplar Pessoas aqui Cansadas Parando para respirar Mas querendo desistir Achando que as muitas águas vão te afogar Não vão não Elas vão te impulsionar Para fazer você chegar do outro lado Mas as ondas estão demais Passaram Eu também afogando Não estão não Você que tá achando Que tá lhe afogando Você tomou alguns caldos Tudo bem Mas essas muitas ondas Que lhe deram caldo Elas ao mesmo tempo Lhe empurram Para você chegar na margem Lá do outro lado E receber a tua vitória Recebe Fôlego de vida Recebe Presença de Deus Renovo E vitória Falta pouquinho Para tu chegar na margem Falta pouquinho Para tu chegar do outro lado Desiste agora não Senador Esses anos todos Esses meses todos Esse tempo todo Para desistir agora Não vai Desistir Eu estou aqui Para dizer para você Da parte dos céus Você não vai parar Você não vai desistir Você vai continuar Tô com pouca força Pegue essa pouca força E não desista Continue Vai avante Porque Deus vai fazer Você chegar do outro lado Receba Eu estou aqui para você Você vai fazer Eu estou aqui para você Obrigado.